As brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento da criança e são também um direito dela. Esta é a Semana Mundial do Brincar, uma campanha para conscientizar os adultos sobre como isso é sério. A Mariana é mãe da Manuela, de 5 anos, e do Lucas, de 3. Ela diz que com os filhos aprendeu a transformar as tarefas do dia a dia em brincadeira. A maternidade me trouxe que eu entender que tudo é um brincar, entendeu? É óbvio que tem as horas que a gente faz as coisas mais direcionadas, mas brincar é a hora do banho, que você consegue fazer uma brincadeira, e daí você propõe uma coisa, e daí quem vem primeiro e começa a fazer brincadeiras dentro do banho. A hora que você está colocando a comida, você explicar a comida, mas transformar isso numa brincadeira. Então, eu acho que a gente vai diluindo o brincar o dia inteiro. Brincando, os pequenos aprendem a interagir com o mundo à sua volta, a confiar no outro e em si mesmos, e a acreditar em novos mundos possíveis. Para estimular esse ato, o movimento Aliança pela Infância, presente em 11 estados do país, realiza de 11 a 29 de maio a Semana Mundial do Brincar. Sua relação com tudo aquilo que está no mundo, que ela vai se construindo como quem ela é, descobrindo as suas preferências. O brincar faz parte da natureza da criança, e além de divertido, desenvolve o físico, a coordenação motora, a criatividade e a inteligência. Também possibilita a expressão das emoções, o que na vida adulta ajuda a resistir às situações de crise. Por conta de todos esses benefícios, o brincar é um direito da criança, assim como a moradia e a alimentação. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Brasileira. E quem deve dar essa garantia é o adulto, pai, mãe ou cuidador. Já o Estado deve dar as condições necessárias para a prática dessas atividades. Crianças que estão em locais de vulnerabilidade, né? Então, periferias onde existe violência nos espaços públicos, onde as casas são, tem muita gente habitando, ou o mato está crescido e aí tem perigos naturais. Todas essas são ameaças ao brincar. A programação da Semana Mundial do Brincar, que envolve escolas, unidades do SESC do Brasil inteiro, museus e comunidades, é gratuita e pode ser conferida no site da Aliança pela Infância. Comparecendo ou não às atividades, o importante é nutrir o livre brincar em um espaço seguro e acolhedor. Aquilo que muitas vezes a gente chama de bagunça da criança, é, na verdade, um interesse genuíno da criança. É uma linguagem lúdica, onde ela inventa a brincadeira com o que está ali à volta dela. Eu gosto de deixar eles soltos, derrubendo a brincadeira que vai surgindo e daí eu embarco na brincadeira deles.